Vision TV, será que realmente é bom? Será que funciona? Será que vale a pena? É gratuito? Tem que pagar algum tipo de licença? Ele vem com alguns conteúdos já? Nesse vídeo eu vou trazer informações relevantes, se você quer saber mais sobre esse player. Mas em continuar, já vou te pedir pra você assistir esse vídeo pra você não perder, porque eu tenho uma dica muito top pra você que realmente gosta de filmes e sérios. Então se você ficou curioso, assiste esse vídeo aqui pra não perder nenhuma de nossas informações. Olá galera, meu nome é o Everton, vou falar um pouquinho sobre o Vision TV. Mas antes de continuar, eu vou deixar o celular e inscrever no canal, porque realmente isso dá uma moral e nos ajuda a crescer, tá bom? Vamos lá, o que é o Vision TV? Nada mais nada menos ali, ele é um player, um reprodutor de mídia. Diferente que muita gente acha, ele não é um aplicativo que vem vários filmes e séries. Realmente muitas pessoas buscam esse aplicativo pra poder estar assistindo alguns filmes e séries, na sua televisão, na sua Smart TV, mas principalmente em sistemas de televisão Roku ali, tá? Mas esse aplicativo, quando você consegue instalar ele através da sua loja de aplicativo, da sua TV, ele não vem ali com vários filmes e séries, tá? Ele vem sem nenhum conteúdo lá dentro. Por quê? Porque ele é um player. O que é um player? É um reprodutor de mídia. Ele vai estar abrindo uma lista específica. Então você precisa adicionar conteúdos lá dentro. Ficar se preocupado que o aplicativo realmente pra adicionar conteúdo é bem fácil, é bem tranquilo. Mas você precisa de uma lista, um servidor, ou seja, precisa de um fornecedor pra poder estar adicionando lá dentro. Geralmente essas listas são pagas. Existem as gratuitas também, mas as melhores são as listas pagas. Eu acredito que você já sabe desse sistema chamado IPTV ou sistema P2P. E muita gente adquire pra poder estar assistindo vários conteúdos, filmes e séries realmente ali. O Visual TV, ele realmente é muito legal. Ele tem várias funcionalidades. Ele funciona muito bem. Principalmente pra televisão Roku, tá? Então se você está procurando uma opção ali, se tem um sistema Roku ali, seja um aparelho, seja a própria televisão do sistema ali, pode ter certeza que esse aplicativo vai estar funcionando muito bem pra você, tá? Eu não vou trazer ele aqui como ele é por dentro e tals ali, porque a plataforma não gosta. Mas você pode pesquisar na sua loja o aplicativo Vision TV que você vai estar encontrando o aplicativo. Ou você também pode estar pesquisando lá IPTV Player, tá bom? Porque ele tem esse nome aí, né? É IPTV Playlist Player. Também é um dos outros nomes que ele pode ter ali, tá? Agora eu quero trazer a dica muito, muito top pra você. Realmente o Vision TV é legal, vale a pena, mas você precisa adicionar uma lista lá dentro. Você precisa de um servidor. E pra te ajudar, né? Eu vou trazer pra você um dos que eu estou usando, que é o Gold Card, tá bom? O Gold Card ali eu estou usando há mais de sete meses. Realmente eu estou muito satisfeito. Lá eu assisto muito filme, muitas séries. Eu gosto muito de assistir alguns filmes da Marvel, acompanhar ali. Eu gosto de assistir. E acabo conseguindo assistir tudo lá. Além de muitos canais fechados e abertos, tá bom? Então muita gente pesquisa a fundo ali, tentando encontrar as melhores listas. Então eu já utilizei várias e testei. E pra mim essa é uma das melhores. Ela roda muito bem. Ela é diferente de outras listas. Ela não tem o sistema P2P, que é um sistema que mesmo que sua internet não for muito boa, ela vai rodar de forma tranquila ali, seus filmes, suas séries, tranquilamente, tá? Pra você estar adquirindo o Gold Card TV, né? Eu não sou representante desse tipo, mas eu vou estar indicando pra você se você adquire num site oficial. Porque lá no site oficial, você sempre encontra promoções ali, né? E você pode estar vendo mais informações. Eu não vou mostrar como que é por dentro eu utilizando. Igual eu falei aqui no YouTube, não gosta. Mas eu vou deixar o site oficial aqui na descrição do meu comentário. Lá você dá uma olhada, você vê como que é por dentro. Vê mais depoimento de pessoas ali que também estão utilizando, assim como eu. E você também vê os valores também. O diferente de muitas outras listas também é que ele não paga o plano mensal. Você não fica pagando por mês. Você paga uma vez só e durante 12 meses você não precisa se preocupar com isso. Por isso que eu adquiri, porque realmente eu não queria ficar pagando mensalmente. Claro, só se você parcelar no cartão de crédito. Aí você pode estar pagando o valor até baratinho ali por mês. Mas se você comprar a lista ali, pronto. Aquela lista ali é sua durante 12 meses. E você tem todo o suporte deles. E o legal é que no site oficial ele te oferece uma garantia de 7 dias. Antes de você comprar hoje, você tem 7 dias de reembolso caso você arrependa. Então é uma garantia pra você realmente ali. Pra você comprar, utilizar. Se você não gostar, você pede seu reembolso durante esse período que eu falei. Mas todas essas informações estão bem explicadas lá no site oficial. Que vai estar aqui embaixo na descrição, primeiro comentário. Esse é um vídeo bem curto e rato. Espero que outras informações relevantes. Espero que minha dica tenha ajudado. Espero que você tenha entendido o que é o Vision TV. Se ele vem com informação ou não. O Vision TV é um aplicativo pago. Depois de 7 dias você precisa pagar ele. Perdão, esqueci as informações. Eu achei aqui que é o final. Mas quem ficou no final aqui pegou. O Vision TV não é gratuito. Ele precisa ser pago sim. Com essa licença. Mas fica tranquilo que quem adquire o Gold Card TV. Que é o que eu estou falando pra vocês. Você recebe ali realmente várias dicas. E de outros players. Até gratuitos. Que você pode estar utilizando a sua Smart TV. Seja qual for o dispositivo que você vai utilizar. Smart TV, celular ou computador. Ele funciona em vários dispositivos diferentes. Então é isso foi o meu VemBem Curto Bem Rápido. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.